Tô de volta hoje pra contar os filmes que eu assisti no mês passado. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nini e hoje eu tô aqui pra gravar a coluna Resumo do Mês, que é a coluna onde eu falo sobre os filmes e as séries que eu assisti nos últimos tempos. Em julho, como estamos sem Netflix, não rolou assistir série, mas eu assisti vários filmes legais. São cinco filmes, quatro ou cinco filmes, são cinco filmes que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo, então vamos começar. Então, gente, o primeiro filme que eu vou citar aqui no vídeo que eu assisti em julho é O Oblivion, que é um filme de ficção científica estrelado pelo Tom Cruise, aliás, com muitos filmes de ficção científica dos últimos tempos. E pela primeira vez eu consegui pegar ele do início ao fim, eu assisti ele no canal Sci-Fi. E, bom, eu gostei da história, eu acho que é um filme que consegue trabalhar bem essa ideia de uma catástrofe, que se abateu sobre a Terra, então os humanos deixaram de viver aqui. E no contexto dessa história, então, tem sempre um casal que faz uma espécie de policiamento em algumas áreas e são auxiliados por robôs. Mas o que eu gostei mesmo do filme é que existe ali uma comunidade de humanos rebeldes, né, que não deixaram a Terra. E essa parte do filme não ganha tanto atenção quanto algumas outras partes que eu não achei tão interessantes assim. Como o dilema da companheira, né, desse cara que é interpretado pelo Tom Cruise e que em determinado momento começa a achar o comportamento dele estranho, bem diferente daquilo que eles estão indicados a fazer. E eu gostaria de ter visto mais a história concentrada nesse grupo de pessoas que ficou por aqui e como essas pessoas conseguiram sobreviver depois da catástrofe. Ainda assim, é um filme bacana, não é um super filme, eu não achei, assim, um filme excelente de ficção científica, que é um dos meus gêneros favoritos para filmes e séries, mas é um filme que eu gostei de ter assistido e gostei de ter matado a minha curiosidade. Porque eu já tinha visto trechos deles em vários outros meses na TV, mas nunca tinha conseguido assistir o filme do início ao fim. Então, se tu gosta de ficção científica, vale a pena dar uma chance, mas não espera também um filme incrível ou que vai mudar a tua visão sobre o segmento, né, sobre o gênero, que não vai ser isso. Mas, para entretenimento, eu acho que ele funciona bem. O próximo filme que eu vou citar para vocês aqui no vídeo foi o meu super favorito do mês. Inclusive, eu fiz um post sobre ele no blog, que é o Paciente Inglês. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler a minha resenha, mais ou menos, assim, e por que eu gostei tanto desse filme. Mas, basicamente, esse é um filme que mistura alguns dos meus gêneros favoritos dentro do cinema. Que fala sobre guerra, eles passam no final, já da Segunda Guerra Mundial. A parte da guerra não é tanto o foco do filme, ele foca mais nesses personagens que trabalham para a guerra. Então, a gente tem duas linhas do tempo distintas. Uma, antes da guerra começar, que vai mostrar, então, o nosso personagem principal, o Paciente Inglês, numa expedição no norte do Egito, ou, desculpa, ia dizer no norte da África, né, mas o Egito fica no norte da África, então, no Saara, no Egito, e vai intercalando, então, esses momentos do passado com o que aconteceu com ele, por que que ele sofreu o acidente, e o fato de ele ter uma memória seletiva, diríamos assim, ele não lembra de todos os momentos da vida dele. Então, a gente vai acompanhando a história sendo contada do passado, como esse cara conheceu a mulher que mudou a vida dele, e que ocasionou também, de certa forma, um acidente, e vamos acompanhar no presente a vida dessas pessoas. Tem um desarmador de bomba, tem militares, tem um cara que era sócio de outro personagem que é importante pra trama e sofreu tortura. A gente tem a enfermeira, né, que é a personagem principal desse núcleo do presente, que é ela que resolve cuidar desse paciente, então, ela fica pra trás do seu comboio, e acaba montando uma espécie de casa num monastério bombardeado na Itália. É um filme, gente, muito legal, eu gostei muito, como eu falei, tem alguns dos meus temas favoritos pra filmes, e apesar de eu não ter achado ele tão conceitual assim quanto ele parece ser, porque eu não senti exatamente isso que muitas pessoas sentem assistindo o paciente inglês, que ele é um filme cool, ele é um filme cult, eu achei ele mais interessante realmente por misturar as linhas do tempo, e por amarrar muito bem a construção dessa história de forma que a gente tem alguns mistérios ali, a gente tem algumas dúvidas, tem um certo suspense até o final do filme. Com certeza é um favorito, super recomendado pra quem não assistiu ainda o paciente inglês, fica aí a super dica. Depois eu assisti Desejo e Reparação, que foi outro filme que eu gostei muito, esse também tem o Pano de Fundo da Guerra, só que é bem diferente de O Paciente Inglês, esse a gente tem um pouco mais da guerra presente no enredo, e pelo que eu vi no vídeo da Mel, do Literature, o Desejo e Reparação é a adaptação do livro Reparação, do Ian MacIan, se não me engano é o nome do autor, e como eu adorei o filme, eu tô super curiosa pra ler o livro. Então nessa história a gente tem uma criança, que é a irmã da protagonista, e ela acusa esse jovem de ter abusado de uma outra menina. E com isso então a pena dele, ele pode escolher ali, mas as opções não são boas e ele acaba indo pra guerra pra cumprir a pena dele. Mas é claro que essa história é muito suspeita, a garotinha fez isso de maldade, é um filme que mostra como as crianças podem ser malvadas e frias, só que vai passar ali um tempinho, alguns anos, e essa garota, que daí já vai ser uma jovem, uma adolescente de 18 anos, vai se arrepender. Mas pode ser que seja tarde demais pra esse arrependimento, porque algumas outras coisas envolvendo o acontecimento do abuso da amiguinha dela, da garotinha, também vão influenciar no desfecho dessa trama. É um filme muito tocante, pelo fato de que esse garoto, esse jovem é acusado, e não existem provas reais, além do depoimento de uma criança, e de uma só das crianças, porque a outra não deu depoimento, no caso a criança que foi abusada, não falou nada, não desmentiu, nem apontou quem era o agressor. E é um filme que mostra como uma coisa, uma calúnia na vida da pessoa pode mudar completamente o seu futuro. É um filme triste, mas é um filme que faz a gente pensar bastante sobre. E como eu disse pra vocês, agora eu tô louca pra ler o livro, mas também é um filme que vale super a pena assistir, e se você gosta também de assistir a adaptações literárias, deve entrar aí na tua lista de vou ver. O próximo filme que eu assisti foi Júlia, Júlia em Júlia, que é um filme que é mais ou menos baseado numa... Mais ou menos não, ele é baseado numa história real, que é a história dessa mulher, né, que ela já tá ali nos quase 30 anos, ela tá com 30 anos, eu acho, quando o filme começa, e ela tinha planejado a vida dela de uma forma, e ela acaba não seguindo exatamente por isso. Então ela se propõe um desafio, que ela vai fazer todas as receitas do livro da Júlia Child, que foi uma mulher que revolucionou a cozinha americana na época, trazendo receitas francesas pras mulheres que não tinham empregadas domésticas, então ela resolve criar um blog e fazer todas as receitas do livro, que são mais de 500, durante esse um ano. E com o passar da história, então, isso vai ganhando leitores, o blog dela vai ganhando cada vez mais leitores, ela vai dar algumas entrevistas, e aquilo ao mesmo tempo que vai trazer uma transformação na vida dela, e ela vai trazer alguns dramas também, porque ela vai ficar tão obcecada em alguns momentos, e tão triste em outros, que isso vai afetar o trabalho dela, o relacionamento dela com o marido. É muito interessante o filme, gente, ele tem um toque de humor também, eu diria que ele é metade humor, metade o drama, e a gente também tem duas linhas do tempo, que é a linha da Júlia, ou seja, no passado, como é que começou a história dela, e como é que ela virou essa referência, no mundo da gastronomia, diríamos assim, e a gente tem também o presente com essa personagem, fazendo as receitas, trabalhando em período integral, tendo uma casa, um marido, uma vida, amigos, tudo isso para conciliar junto com esse projeto que ela criou. Vale muito a pena, para quem tem blog, eu achei que o filme inspira bastante, principalmente naquelas épocas que a gente está desanimado, porque a personagem realmente coloca isso como meta, e no filme ela fala que é importante ela estabelecer esse prazo de um ano, porque todos os outros projetos que ela começou, ela não conseguiu terminar, é um problema que ela tem de terminar ciclos, terminar projetos, é muito interessante, eu gostei bastante do filme, apesar dele também não ser um filme assim, marcante, no sentido de que vai mudar a tua vida, ou vai se tornar o favorito, mas eu acho também que vale super a pena. E para terminar, o último filme que eu assisti em julho foi Erin Broncovich, e tem mais uma mulher, eu não sei como é que ficou o título dele em português, mas vai aparecer a capa do filme aqui, e esse é um filme também, gente, muito legal, conta a história dessa mulher, ela é mãe solteira e tem três filhos, e ela vai ajudar, ela vai trabalhar num escritório de advocacia como auxiliar, e aí ela vai começar a descobrir que uma empresa de saneamento ali do caso que eles estão trabalhando, pode ter envelenado os moradores dessa localidade, com alguns componentes químicos que eles usam para tratar a água, e ela vai fundo nessa investigação, e isso vai transformar a vida dela de uma forma que ela nunca imaginou, porque ela vai se afeiçoar com essas pessoas, ela vai querer descobrir o que de fato aconteceu, por que que tantas pessoas daquele lugar tiveram e tem doenças graves, e tudo isso por consequência de um possível envenenamento, mesmo que não direto, mas assim, a empresa se omitiu em contar isso para os moradores. É um filme que fala sobre os desafios de mulher, porque ela tem um estilo que confronta muito o ambiente do escritório, inclusive é isso, é uma das primeiras críticas que o filme faz logo no começo, quando ela vai para o escritório com uma roupa super decotada, e o chefe dela chega e diz, ó, vem com outra roupa, o pessoal não está se sentindo muito bem, ela enfrenta ele e diz, não, essa é a roupa que eu tenho, é a roupa que eu gosto de vestir, e é assim que eu vou me vestir até o final. É um filme, gente, também muito legal, fala dos desafios de ser uma mãe solteira, de cuidar dos filhos, manter um emprego, que exige muitas horas de trabalho, inclusive em casa, e também de construir um novo relacionamento, principalmente depois de ter sido abandonada, né, pelos outros companheiros, os pais, os filhos dela. Eu adorei esse filme, é um filme que ganhou também vários prêmios, e eu achei a Julia Roberts perfeita para esse papel, com certeza, também um filme que eu recomendo demais para quem ainda não assistiu. Bom, gente, então é isso, esses foram os cinco filmes que eu assisti em julho, como eu disse para vocês, não estou acompanhando muitas séries por enquanto, então, está dando para assistir bastante coisa, todos eles eu vi na TV, e agora eu pretendo começar a movimentar minha coleção de DVDs também, para assistir aqueles filmes que eu ainda não vi, e em breve, numa próxima coluna do resumo, eu volto aqui para contar para vocês quais foram os que eu escolhi da minha coleção. Então é isso, me conta aqui embaixo quais foram os filmes que tu assistiu no último mês, e qual foi o teu preferido, eu já falei, né, que o paciente inglês foi o meu preferido dos cinco, que eu assisti em julho, mas além dele, eu também gostei muito de Desejo e Reparação, e era Embroncovite. Então os três aí ficam como super recomendação para vocês. É isso, a gente se vê no próximo vídeo, e um beijo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho